Música Jean Daniel, eu não conheço, mas tomei de grande amizade e de uma grande fraternidade sobre sua pessoa, como se você fosse o meu irmão que está aí desse lado do Haiti. Eu tenho uma relação com o Haiti de muitos anos do tempo em que eu trabalhei com meu pai Fatumbi, que me ensinou sobre o Haiti. Meu pai Fatumbi me falou daquele velho castelo. Meu pai Fatumbi me falou da origem dos escravos que chegaram a essa cidade. Meu pai Fatumbi me falou de Dandalaúdo. E a partir desses estudos, a partir desse conhecimento que meu pai Fatumbi queria que eu tivesse, de todos os grupos negros que saíram da África do Oeste e trouxeram para o mundo a sua cultura. Ele muito me falou. Eu devo dizer a você que Dandalaúdo e Dãoúdo sempre foi um grande carinho, um carinho muito especial do meu pai Fatumbi. Porque meu pai Fatumbi, ele era muito devoto de Dandalaúdo e Dãoúdo. Devoto ou Oxumare dos Yorubais e também de Xangô, o grande Orixá, Sobô, o grande Vodum, Reviosô, da família de Sobô. Então, talvez, por aquilo que ele significa, o fogo que é a vida, a força do trovão que são os tambores, a mobilidade de Oxumare, de estar em qualquer lugar, aonde que ele quiser, na forma do arco-íris. Então, eu quero desejar a você, meu irmão, que Obatala, que é o orixá da minha cabeça, e Oxum, Aziritobô, se Arzili, Azili, que lhe dê saúde, que lhe dê vida longa, a você e todos aqueles que estão à sua volta, e todos aqueles que contribuem para o seu axé, que contribuem para a sua casa, que contribuem para o culto de Robum, para o culto de Orixá, para o culto de Inquice, para o culto de todos os encantados que vivem entre o céu e a terra, entre o mar e o céu, entre as florestas e o asfalto às cidades, e todos os espíritos que estão todos os dias ao nosso lado. Então, eu quero pedir a meu pai, Iroko, que dê muita saúde a você. E eu, essa semana, estou indo para a casa, minha roça de Candorlé. É uma coisa especial que eu estou falando a você. Eu estou indo e vou botar uma oferenda a Aziritobô-se. Seria como se eu estivesse no salto de... Desculpe minha pronúncia, porque o meu pai me ensinou no salto de... Vive Oxumare e vive Oxum. Aqui no Brasil, nós também temos um salto muito similar, mas, infelizmente, não se pode chegar perto, porque ele está deteriorado por todas essas coisas que você está vendo acontecer no Haiti. Aqui também tem na Floresta dos Buduns, num lugar que chama Goméa de São Caetano. Chama Goméa, porque lá ficava o povo de Darroméa. E como acontece aí, está acontecendo aqui. Mas a fé, ela não morre. E não tem quem segure nem trave. A gente morre, ela continua. Nós resistimos. Nós resistiremos. E aquilo que nós cremos também vai resistir. Por um tempo indeterminado, como já havia antes, será no futuro. Então, eu vou estar, nessa hora, estarei falando com Eximito Bosque, estarei falando com Oxum, estarei falando com Mamiwata, estarei falando com Bafonubeká, Dambalauedo, Dambuedo. Estarei falando com Frequen, com Becém, pedindo sua saúde. E meu pairofo, que dê muitos grãos de saúde, de alimentação, de proteção pra esse povo. Existe uma cantiga que eu gosto muito de cantar. Existe uma cantiga que eu gosto muito de cantar. Existe uma cantiga que eu gosto muito de cantar. Eu estou dizendo, a chuva que vem do céu, ela resfria a terra, ela tempera a terra e nos dá um bom dia. Que Oxumare, nosso pai, nos dê tranquilidade e prosperidade. Que assim seja pra você, meu irmão, e todo o seu povo. Oxumare Oxumare Tô na boia de cena de Toribaba Tô na boia de cena de Toribaba Tô na boia de cena de Toribaba Meu irmão, muita saúde, muita saúde e vida linda.